Música Para eliminar a gordura visceral, é necessário fazer uma dieta hipocalórica, sem açúcares e praticar uma atividade física, como caminhada por 30 minutos, todos os dias, durante 3 meses, para perceber a redução da barriga. Música Eliminar a barriga com a ajuda de um nutricionista, neste caso, é muito importante, porque essa gordura que se acumula na barriga por cima dos órgãos, como o fígado, estômago, intestino e coração, dificulta o funcionamento deles provocando uma síndrome metabólica, que resulta no desenvolvimento de doenças, como diabetes, colesterol alto e hipertensão. Música Além disso, podem ser adicionados na dieta alimentos termogênicos, como canela, café, gengibre ou chá verde, por exemplo, para ajudar a acelerar o metabolismo, e facilitar a perda de gordura. Música Veja quais são esses alimentos em... Quais são os alimentos termogênicos. A dieta, para eliminar a gordura visceral, é fácil de seguir, e consiste principalmente em comer alimentos com pouca gordura e açúcar, como frutas muito doces, como caqui, uvas ou figos não devem ser consumidos, por quem quer perder a gordura visceral. Outros alimentos que por serem ricos em gordura e açúcar, facilitam o acumulo de gordura visceral são embutidos, frituras, bolos, bolachas, chocolates, balas, refrigerantes, refeições prontas, molhos, pizzas e lasanhas. As bebidas alcoólicas também estão proibidas, porque têm muitas calorias, e vão fazer com que a gordura se acumule mais facilmente por cima dos órgãos. Música Praticar qualquer atividade física já ajuda a estimular o metabolismo, e a queima de gordura, mas para combater a gordura visceral, o ideal é praticar exercícios aeróbicos e treinos que forcem o abdômen, como abdominais e prancha. Música Dentre os aeróbicos, pode-se praticar caminhada, corrida, natação, CICL e SMO é pular a borda, sendo importante fazer pelo menos 30 minutos por dia. Música Confira quais são os melhores exercícios, para queimar gordura visceral. Ponto para medir a gordura visceral, pode-se fazer uma tomografia computorizada, ressonância magnética ou ecografia. Música Porém, medir a barriga com fita métrica, é uma forma mais simples de verificar, se a gordura que se acumula na barriga está em excesso. Música Ao medir, a circunferência da cintura, os homens não devem ter mais de 94 centímetros, e as mulheres mais de 80 centímetros, pois valores superiores correspondem a um maior risco de ter diabetes e doenças cardiovasculares, como infarto ou AVC. Música Apesar de ser uma cirurgia que elimina gordura na barriga, a lipoaspiração remove apenas, a gordura que está abaixo da pele, não chegando a retirar a gordura visceral, que fica mais profunda no abdômen, junto dos órgãos. Música Em muitos casos, após uma lipoaspiração, a quantidade de gordura visceral pode até aumentar caso, o paciente não pratique atividade física regularmente, pois já não há tantas células de gordura sob a pele, e o excesso da alimentação acaba sendo armazenado na gordura visceral. Música Para combater acúmulo de gordura no corpo, é muito importante fazer uma alimentação adequada. Música